Tudo bom meus amigos? No vídeo de hoje vou passar dicas para vocês de como organizar os seus estudos de maneira produtiva e que dê resultados, beleza? Vou passar dicas excelentes aqui que vai te ajudar muito. Antes de tudo, inscreva-se no canal para 30 pessoas, às vezes uns 5 só que vai seguir carreira profissional. Mas aí sempre o músico fala, não, você tem que estudar 10 horas por dia e tal, e a gente vê que a realidade é outra. Para você que quer seguir carreira musical profissional, quanto mais estudar é melhor. Mas o que eu vejo, eu tenho centenas e centenas de alunos, a maioria muitas vezes é casado, tem filhos, trabalha. Então é difícil, como o cara vai conseguir estudar 8 horas por dia? Às vezes o cara trabalha até 7 horas da noite. Chega, ele não vai largar a mulher e os filhos para ir lá estudar, se trancar no quarto, vou ficar aqui por 8 horas agora, ou ficar de madrugada. Não, isso não está dentro da realidade. A não ser que ele falasse assim, eu quero estudar bastante, bastante, eu quero ser o mestre no contrabaixo, eu quero mudar até de emprego, eu quero ser um contrabaixista profissional, guitarrista, qualquer instrumento. Aí sim, mas muitas vezes o cara, na verdade, ele quer tocar legal só para o hobby, muitas vezes, certo? Porque o que eu vou te passar aqui, nesse vídeo, é como chegar um jeito de você estudar, não muito, tipo assim, ficar 5, 6 horas estudando todos os dias, mas você estudar de uma maneira produtiva, beleza? E que dê resultados. Aí esse cara que é casado, tem filhos, esposa, muitas vezes ele vai ter ali, chegar às 7 horas da noite, eu tenho alunos de outros países, eu tenho aluno até que estuda no caminhão, veja aí a foto. Quem quer, sempre dá um jeito de estudar, beleza? O negócio é você aproveitar o tempo e estudar, porque às vezes o cara estuda 8 horas por dia, mas ele não... Beleza? Tá, chegou uma hora que eu comecei a tocar, e até as frases do Júlio César tocaram bem legal, porque eu estava tocando a técnica que ele toca. Comecei também a estudar escala, então eu comecei a tocar legal, mas do estilo que eu queria, porque eu foquei, certo? Que eu vou te falar o seguinte, se você tem aí, se você é solteiro e tem disponível 5, 6 horas por dia que você pode estudar, estude nesse tempo. É melhor você estudar do que perder tempo com bobeira, ficar só jogando o dia inteiro, entendeu? Ou se você quer ser um profissional mesmo, quanto mais tempo estudar, é melhor, mas estude de maneira correta. Se você tem uma hora por dia para estudar, 50 minutos, você fala assim, André, eu quero tocar forró, mesmo seja por hobby, tocar no seu quarto, ou até mesmo numa banda de forró profissional, beleza? Você quer tocar forró. Aí você vai ter que estudar menor melódica, estudar double thumb, estudar técnica dos três dedos, às vezes, né? Você vai ter que estudar escalas exóticas, escala baquiana? Não! Então, você tem que focar no forró. Então, se você tem pouco tempo para estudar, se você focar, quanto mais específico você for, mais você vai evoluir, beleza? Porque se você pegar o seu tempo uma hora por dia e ficar treinando, agora eu vou treinar menor melódica, treinar menor harmônica, treinar tal, todos os modos da menor melódica, todos os modos da menor harmônica, vou treinar os escalas exóticos, vou treinar do botão, treinar minha técnica no metralhador, gente, vai ser muito pouco tempo por dia para você treinar tudo isso, beleza? Então, você pode até ter um bom resultado, mas vai demorar muito, vai demorar uns quatro anos. Se você quer um resultado rápido, quanto mais específico, se você for tocar forró, comece a treinar arpejo, treinar nota morta, Comece a treinar tudo o que envolve forró, beleza? Até a gente tem um DVD 11 que é de forró, eu passo tudo isso focado no forró. Então, seja específico. Ah, eu quero tocar samba. Comece a treinar, ouvir bastante samba e treinar, né? Comece a treinar tudo o que envolve o samba, beleza? Pegar ali as quintas, os arpejos, beleza? Ah, eu quero tocar jazz. O jazz é um ritmo que já vai merecer bastante atenção, bastante estudo. Mas dá também, se você focar só no jazz, você vai tirar bons resultados. Agora, se você quiser abraçar, estudar tudo, pode, mas vai demorar bastante para você dominar tudo e tocar bem tudo, beleza? E você pode fazer organizar seus estudos. Ah, eu quero tocar forró. Treina segunda, terça, quarta, quinta, forró. E na sexta, treine geral, entendeu? Técnicas, slap, escalas, outros ritmos, beleza? Treino samba, blues, reggae. Aí você, sim, vai ter um estudo produtivo, beleza? Agora, se você não focar, se você não especificar, vai ser muito difícil você evoluir nessa área, certo? Agora, se você tem bastante tempo, tem cinco, seis horas por dia, ou mais, beleza? Aí sim, você pode treinar duas horas, começar a treinar para conhecer o braço do contrabaixo. É bom você ir falando as notas, certo? Para você conhecer tanto onde ficam as notas, também conhecer o som, beleza? Vai ser tanto um exercício para você também conhecer onde fica cada nota no braço. E aí depois, uma hora isso, uma hora treinar frases, fraseados, montagem dos acordes, beleza? Olha, é essencial você estudar a formação dos acordes, porque é o que vai usar em muitos ritmos, beleza? Você vê um acorde e você já sabe o arpejo que você vai tocar. Beleza? Então é isso daí, galera. Foque específico que você quer aprender, beleza? E quem quer consegue, vou falar para vocês. Muitas vezes eu não estudo mais que uma hora e meia por dia, beleza? Porque eu tenho outros afazeres para fazer, eu cuido do site, alunos VIPs, às vezes eu não tenho uma hora e meia só para estudar. Mas eu tenho o seu específico o máximo possível, certo? E quanto mais tempo eu tenho, livre, eu vou treinando, estudando mais. Mas não queira ficar só estudando, estudando, estudando. Eu conheço músicos, profissionais, já vi tanto os baixistas como os outros instrumentistas. Falaram que estudava oito horas por dia, às vezes o cara até perdeu a esposa, às vezes o cara ficou doente, ou desanimou e hoje em dia não estuda uma hora por semana, entendeu? Não adianta ser. Ah, estudar, estudar, estudar e não fazer outras coisas, entendeu? Então viva, sabe organizar os seus estudos, beleza? Vê onde você quer chegar. Não queira, ah, agora eu quero tocar forró, eu quero tocar samba, eu quero tocar axé, eu quero tocar swingueira, beleza? Eu quero tocar os grooves, ficar nos grooves, tocar black music, Beleza? Então não queira, tipo assim, foque, claro que é bom você conhecer todos os ritmos que você puder, mas foque, tocar bem cada um, porque senão você vai esquecer e não vai fazer nem bem um nem o outro.